Hoje vou trazer 5 dicas de one-shots, mangás de volumes únicos para você ler rapidamente em um final de semana. Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, hoje com uma dica bem legal de leitura. Vou trazer 5 one-shots para você ler rapidamente, no final de semana você consegue destruir. Ou talvez se for um leitor mais assino, talvez leia tudo em uma hora. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve aí, se é inscrito, deixa um like. Então vamos lá. São 5 one-shots. Se você não conhece, one-shot é a denominação para mangás com um único volume. Histórias curtas que podem variar o número de páginas. Temos one-shots com 8 páginas com uma história bem legal. E temos one-shots com 300, 400, 500 páginas para você se deleitar na leitura. E as 5 dicas que eu vou trazer são alguns mangás que já foram lançados no Brasil, outros não. Então você consegue encontrar em scans pela internet. As scans, como sempre, fazendo um ótimo serviço de trazer essas obras que não foram traduzidas e que possivelmente não vão vir para o Brasil. São histórias muito boas. Principalmente o último que eu vou comentar, você vai gostar bastante desse one-shot. Então se liga aí, vamos lá começar. O primeiro one-shot que eu vou trazer não existe aqui no Brasil, só vai achar por scan pela internet. É do mangaka Takei Shobato, o mesmo criador de Death Note. E o nome desse one-shot é Hello Baby. Um one-shot bem chocante, bem interessante, com um final e um twist muito legais. Sem contar a incrível arte de Takei Shobato. Então eu tentarei dar as sinopses mais curtas possíveis e também tentar não dar spoilers. Já que são one-shots, vou tentar não estregar a leitura e que vocês se surpreendam com elas. Nessa história temos Kinnia como nosso protagonista. Ele precisa fazer um trabalho para ser efetivado como um membro de um grupo da Yakuza. E falando especificamente sobre esse trabalho, ele precisa cometer um assassinato de um outro líder de uma gangue, Yakuza. Mas as coisas acabam não saindo da forma que ele queria. Isso pode trazer consequências para ele e para as pessoas ao seu redor. Não falarei mais, pois é uma história curtinha, tem menos de 50 páginas. E você deve estar se perguntando como uma história com menos de 50 páginas pode ser boa. Primeiramente já sabemos que a arte é um ponto positivo, como se fala em Takei Shobato. Só por ter a arte dele já vale. Se não tivesse textos, valeria você pegar o mangá só para folhear a arte dele. Mas tirando ela, o que a história nos acrescenta? O que ela traz para nós? Afinal, um capítulo às vezes é muito pouco para você se apegar aos personagens que são nos apresentados. E realmente, apesar de não ser possível se aprofundar em cada personagem ali da história, o autor conseguiu criar uma personalidade bem distinta para cada um deles, o que vai tornar a sua leitura fluida e vai fazer você ler em questão de minutos. Além disso, essa história apresenta uma profundidade que dificilmente você se encontra em OnShots. Ela é criada através da arte do roteiro, formando assim essa química, o que pode levar o leitor a ter mais de uma interpretação da história. Então, com o final, o roteiro deixa assim uma interpretação para você decidir o que aconteceu ali. O que pode até fazer você releer o mangá para pegar alguns detalhes e ver realmente se aquilo que você pensou na primeira leitura condiz com a sua segunda leitura. Olha que interessante, um OnShot fazendo você releer para ver se o final condiz com o que você imaginou em sua primeira leitura. Normalmente, OnShots passam despercebidos em nossa memória, mas isso vai deixar uma marca bem legal para fazer você se lembrar dele quando te pedir uma indicação. Com certeza, isso vai vir à sua mente. Principalmente com um final surpreendente e talvez até chocante. Então, tá aí, vale a leitura. Tenho certeza que você vai ler, vai gostar, pode até vir a releer. Ou quem sabe daqui a alguns meses ou anos você faça uma releitura e tire outra conclusão da obra, mas com certeza uma obra que vai ficar gravada na sua mente. Hello Baby, Taque Shobata, Arte Incrível, menos de 50 páginas, leitura em questão de minutos. Vale muito a pena você conferir essa obra. O próximo é de um autor famosíssimo de terror, Junji Ito, mesmo autor de Uzumaki, que já foi lançado aqui no Brasil, que a Dark Side Books trouxe agora no compilado de contos dele. Esse autor é incrível de histórias de terror, tem um conto muito bom que nunca foi publicado no Brasil. Inclusive, eu comprei o livro da Dark Side Books achando que veria essa história, mas não veio. Eu queria muito essa história aqui no Brasil. Provavelmente um dos melhores contos e mais famosos na internet de Junji Ito. E a história que eu estou falando se chama The Enigma of Amigara Fault. Ou o Enigma da Montanha Amigara. Não é especificamente um mangá de terror, mas sim um suspense com nuances que só Junji Ito consegue entregar pra nós em uma história. Uma história que vai te prender do início ao fim, com a arte incrível de Junji Ito, que consegue deixar tudo mais macabro. E na história, após um terremoto em uma pequena cidade, uma montanha revelou uma fenda que continha vários buracos em formatos humanos. E o formato daquele buraco, a silhueta humana, era específica para uma pessoa. Somente tal pessoa com o mesmo formato poderia adentrar naquela silhueta que foi desenhada na montanha. E aí começa a história. Pessoas começam a adentrar nesse buraco. Mas o que será que existe dentro desses buracos? Ou do outro lado da montanha? Esse é o suspense incrível criado por Junji Ito. Infelizmente também não foi lançado, então você consegue ler por scans na internet, mas vá dar uma olhada. Essa história é muito boa. Interessante que alguns buracos têm formatos de crianças. Então pense aí se crianças também não entram na montanha, o que vai acontecer com elas. Junji Ito tem um dom incrível para contar um pouco sobre histórias macabras. Às vezes seus contos não partem tanto para o terror, e sim para o suspense psicológico. O choque visual de algumas de suas artes, alguns desenhos que ele cria. É isso que esse mangá vai trazer para você. Mais do choque visual do que especificamente do terror. Então você não vai ficar assustado, mas com certeza vai roer uma unha, porque o suspense é muito legal. Esse enigma, essa história de saber o que são essas fendas, o que são esses formatos de pessoas, e por que as pessoas começam a adentrar. E quando isso é revelado, o melhor estilo Junji Ito pode chocar o leitor e pegar desprevenido. Então vá dar um confere se você gosta de Junji Ito, histórias de terror, suspense, um pouco mais macabro, essa história com certeza é indicada para você. Fazer leitura rápida, você consegue terminar também alguns minutos. Eu falei que os runshots eram para ler em um final de semana, mas você consegue ler tudo em pouco menos de uma hora, porque as histórias são muito boas, vai fazer você grudar, e só sair dali quando tiver terminado tudo. E a próxima história de Takashi Murakami, uma história incrível, uma ótima história para você inserir alguém que não gosta de mangá, que não conhece esse mundo de mangá. Com certeza esse mangá é indicado para esse tipo de pessoa que não conhece. Estou falando de O Cão Que Guarda as Estrelas, uma das histórias mais bonitas que eu já vi. Afinal, quem não gosta de animais, quem não gosta de cachorros, essa história é lindíssima. Então se você tem uma pessoa que não conhece o mundo dos mangás e quer inserir, com certeza O Cão Que Guarda as Estrelas é o mangá indicado para essa pessoa. E para você também, gostou de cachorro, gosta de animal, essa história é incrível, é muito legal. Lembra que uma vez eu dei para uma pessoa ler e a pessoa acabou chorando com esse mangá, não conhecia nada sobre o mundo dos mangás e animes. Eu dei essa leitura, leu em questão de minutos também, terminou de ler a obra e incrivelmente ela chorou. Então é uma história bem legal, uma sensibilidade sem tamanho que vai fazer você se apaixonar por esse mangá. Se você ainda não comprou, foi lançado pela JBC aqui no Brasil, então dê um confere e corre atrás para pegar essa obra, O Cão Que Guarda as Estrelas. Na história temos uma menininha que encontra um cachorrinho abandonado dentro de uma caixa de papelão. E ela sem pensar, duas vezes pega o cachorrinho e leva para sua casa. A garotinha dá o nome do cãozinho de happy. E ao contrário do que se poderia imaginar, quem cria um forte vínculo, um forte laço com o cachorro, é o pai da menina. Eis aí que começa a história triste. E o cachorro também chama o pai da garota de papai. E o papai, após saber de uma doença crônica que ele possui, e o pedido de divórcio de sua esposa, decide sair de casa, levando apenas o seu companheiro happy consigo. E é aí que a aventura deles começa e suas lágrimas também. Uma história incrivelmente tocante. Eu nunca li nada parecido. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu tive que engolir um pouco o soluço, porque é uma história bem bonita, sobre amor, sobre paixão, sobre amizade, sobre animais. E a coisa mais mágica desse mangá é que a história é narrada pelo cachorro. Isso mesmo, é o cachorro que narra a história para você. Afinal, ele é um grande observador dos humanos. Então temos também o contraste de sua inocência, tentando agradar o seu dono, e às vezes não entendendo quando o seu dono não quer ficar perto dele. Toda essa inocência do cachorro, e o ponto de vista dele sobre os humanos, são a mágica dessa obra. O traço é simples, mas contribui muito para a obra. Deixa a leitura mais fluida, muito interessante. Tá aí uma ótima indicação para você. Um mangá um pouco diferente. Se você não leu, vai dar um confere nessa obra. Também depois de ler, empreste para alguém. Eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar também. E ela vai querer emprestar para alguém, e vai querer emprestar para alguém. Então o cão que guarda as estrelas é mágico, faz isso e merece estar na sua prateleira. Agora eu vou trazer também um outro one shot bem tocante, bem legal, bem interessante, que retrata a Segunda Guerra Mundial, especificamente a cidade de Hiroshima, após a explosão da bomba atômica. Lançado pela JBC, essa história se chama Hiroshima, a cidade da calmaria. Uma história em 1945, a Segunda Guerra Mundial já se encaminhava para o seu final. A Alemanha já havia se rendido, os aliados já sabiam o que fazer com ela, e esperavam o Japão tomar também essa decisão de rendição. E ignorando todas as ameaças dos aliados, o Japão fez ao contrário. O Japão não se rendeu. Assim, em 6 de agosto de 1945, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ordenou o bombardeio de duas cidades japonesas, sendo Hiroshima e Nagasaki, as cidades atingidas pela bomba nuclear. A bomba chamada Little Boy atingiu Hiroshima, enquanto a Fat Man atingiu Nagasaki. Seis dias depois, o Japão aceitou a sua derrota, dando fim então à Segunda Guerra Mundial, infelizmente de um modo trágico. Hiroshima, a cidade da calmaria, vem para nos mostrar as consequências da explosão da bomba atômica na cidade. Não somente as pessoas que foram atingidas na explosão, mas seus descendentes e os que vieram depois de tudo isso que aconteceu com a cidade. A história se passa em 1955, 10 anos após a explosão da bomba em Hiroshima. Temos a jovem Minami que vive com sua mãe, única sobrevivente de toda a sua família após o ataque de Hiroshima. Minami tenta viver seus dias trabalhando, levando a sua vida, tentando esquecer os horrores que passou naquele bombardeio, mas em sua mente ela não consegue entender o porquê sobreviveu, sentindo-se culpada por tal fato e isso correndo a pouco a pouco. Apesar de todos os seus esforços para viver feliz, as imagens sempre voltam para tormentarem sua mente. Então esse mangá tem uma narrativa incrível, então com uma narrativa incrível, misturando imagens, quadros somente com falas, ou às vezes quadros sem falas nenhuma, consegue em pouquíssimas páginas emocionar o leitor com a história da jovem Minami. Então Hiroshima, Cidade da Calmaria, é um mangá simples, mas com uma simplicidade tão brilhante que vai fazer você se apaixonar e deixar gravado na sua mente a história das pessoas que sofreram as consequências dessas bombas. A história se arrasta até 2004, contando histórias da segunda geração, das pessoas que viveram a segunda geração após o ataque das bombas. Então teremos até descendentes da família de Minami, contando ainda como elas convivem com essas marcas deixadas no tempo. Com certeza uma incrível obra lançada no Brasil, então você ainda consegue encontrar. Dê uma procurada, esse mangá passou um pouco despercebido, pois veio na época anterior à internet, então não teve tanta divulgação, mas uma história incrível, principalmente você gosta de coisas históricas, quer saber um pouquinho mais sobre como foi a destruição de Hiroshima e Nagasaki e o que as pessoas sofreram com tudo isso, o que tudo isso trouxe essas pessoas, as famílias e todos os seus descendentes. Com certeza Hiroshima, Cidade da Calmaria é o mangá certo pra você. Um one shot que você vai, com certeza, devorar em questão de minutos. Então leio, espero que vocês gostem, tem que ter na sua prateleira essa história incrível. E pra fechar, o último one shot que eu vou trazer pra vocês, de um dos autores mais incríveis, que infelizmente não teve nenhuma obra lançada aqui no Brasil ainda, que eu espero que venha logo. Inclusive, esse autor ganhou, na minha concepção, em 2017, o título de melhor mangá, claro, pelo canal Mangá Q. Então ele ganhou o título de melhor mangá de 2017, vou até deixar o link na descrição pra vocês darem um confere nesse mangá que eu estou falando. O autor que eu estou falando é ninguém mais, ninguém menos que Boischt. Esse one shot de Boischt, com certeza, será lembrado por você, por muitos anos. Esse vai ficar gravado, lá no fundo do seu cérebro. Quando te pedirem indicações, eu tenho certeza que vai ser o primeiro a virar tona. O one shot que eu estou falando, se chama Hotel. Lançado em 2006, você só encontra na internet, então vai ter que ler por scan. Uma história brilhante, inteligente e emocionante. Contado de maneira simples, em pouco mais de 40 páginas. Olha só que incrível, em menos de 40 páginas pra contar uma história incrível que com certeza você vai lembrar. Se você não ler, depois que você ler, você vai lembrar do que eu falei. Esse mangá é muito bom. Então é uma leitura altamente recomendável, não só do ponto de vista de ser uma HQ ou um mangá, mas como uma boa leitura pra você levar pra sua vida. E a história é uma ficção científica pós-apocalíptica. Hotel faz parte de um amálgama sobre visões de como seria o futuro da humanidade. Nosso meio ambiente está em processo de colapso, ameaçando assim toda a humanidade de completa extinção. Já sabendo dos seus destinos, cientistas decidem criar uma torre que mais tarde apelidada de hotel, de todo o DNA do habitat atual fosse armazenado. Então acompanhamos a história de Lewis, uma inteligência artificial criada com o propósito de ser o gerente desse hotel. O gerente do hotel vai cuidar claro de seus hóspedes, acompanhamos os seus pensamentos e suas ações durante a sua jornada, que vai perdurar por nada mais, nada menos que 27 milhões de anos. Então Boyce consegue fazer um trabalho incrível ao conduzir uma empatia e simpatia por Lewis. E isso é quase que imediato. Após ver a primeira cena de Lewis, você já vai gostar dele. E ele transmite os sentimentos e os pensamentos de Lewis de uma maneira quase humana. Mesmo sendo uma inteligência artificial, você vai sentir que Lewis em alguns momentos está aflito com o que pode acontecer. Isso sem esboçar reações, afinal ele é uma máquina. Mas Boyce consegue de maneira incrível traduzir isso para você com suas imagens, com sua bela arte, utilizando o zoom e diversos tipos de câmeras e vários tipos de ângulos, dando uma ênfase incrível no seu jeito de olhar para essa obra. Incrivelmente, acho que vou até fazer um vídeo sobre essa obra do Boyce, porque é uma história tão legal, tão incrível, que merece um vídeo só dela, mas eu estou deixando aqui já a indicação para vocês, para vocês conhecerem esse one shot incrível do Boyce, que com certeza vai fazer você se apaixonar e lembrar dele para todos sempre. Recomendo também para quem gosta de escrever histórias para o pessoal, que eu sempre tenho uma galera que gosta de fazer roteiros ou desenhar seus próprios mangás, dê um confere nesses one shots, principalmente esses curtinhos com menos de 40 páginas, Hello Baby, esse do Boyce, dá para você ter ótimas noções de como acrescentar isso na sua história, de como contar uma história incrível em apenas poucas páginas, como se você quer ser um mangaká ou gosta de fazer sua história, seu fanzine, alguma coisa, dê um confere nessas obras, tenho certeza que você vai aprender muito com esses autores incríveis. Então está aí galera, 5 indicações para vocês lerem no final de semana, destruírem, podem ler no tablet, no celular ou podem ler as edições físicas que tem que ter também na sua prateleira. Espero que vocês tenham gostado, vou trazer mais indicações, mas por hoje é só, até mais e fui!